Quero cumprimentar a todos os internautas, os telespectadores assistindo a uma geração ordinária. Eu quero aqui aproveitar esse momento importante e dizer aos moradores do Alto Santana II que eu recebi agora, há uns 20 dias atrás, um ofício da Secretaria do Governo dizendo sobre aquele ofício que foi ingressado no SAI pedindo a prorrogação do prazo de 90 dias para fazer a fossa sética e o sumidouro. Então, eu quero aqui apenas fazer uma leitura rápida, porque agora o tempo é só cinco minutos, a gente tem vários assuntos a destacar. Eu quero falar o seguinte, que a obra para viabilizar essa solução deve ter recursos aprovados junto ao FEIDRO, atualmente em fase de trâmite e aprovação de documentos de documentação técnica, ainda sem prazo definido para a conclusão. Em anexo enviamos a obra, a obra realizada na rua Emílio Pereira de Mesquita e rua Atenas Paulista, que tinham lançamentos regulares no córrego do bairro Primavera. Lembrando que o loteamento do Estado de Santana II possui 552 imóveis e somente 77 não possui, não tem fossa e filtro. E os demais 475 imóveis lançam o esgosto do Tratado do Rio Paraíba. A partir do exposto, informamos, ainda que tentaremos firmar junto à promotoria um ajuste para dispensar os imóveis existentes da condição de fossa e filtro anóbrico. Então, essa discussão está sendo feita junto à promotoria pública, mediante aquele prazo que nós conseguimos, que é uma prorrogação de mais de 90 dias após a primeira notificação, que termina agora por volta do dia 26 de março, mais ou menos. Então, vamos aguardar e está aí em discussão. Eu quero aqui dar as informações o seguinte, que você sabe que a Associação do Mordor do Tonquinho, que foi a fundadora de vários bairros populares de Jacaré, que é declarada de autoridade pública sem fim lucrativo e que fez, tanto por essa moradia, como se fosse uma caixa de coluna federal, só que os termos eram diferentes, fazia sem fim lucrativo, para poder comprar uma área e dessa área fazia os lotes e entregava aos associados. Todos aqueles que foram, que pagaram direitinho seus imóveis, se pegassem seus terreninhos, hoje estão morando, graças a Deus, neles, como Pedramar, Parque Imperial, como Vila Ita 1 e Vila Ita 2. Eu quero dizer a você o seguinte, que a Associação do Mordor do Tonquinho, hoje, ela tem uma diretoria constituída e registrada em cartório. Então, de uns 15 dias para cá, foi feito algumas assembleias, nessa última foi formada a diretoria, que está registrada no cartório, e já mandamos uma copa para os dois tabeliões, o primeiro e o segundo tabelião. Então, você, que é associado do Vila Ita 1, você pode dirigir-se até os tabeliões, que eu citei, para poder lavar a sua escritura. Está ok? Porque a diretoria já está restada em cartório. Então, não há problema. Em relação ao Pedramar, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. O Jardim Pedramar, para quem não sabe, está registrado no Grapo Abo em São Paulo, aprovado pelo Grapo Abo em São Paulo, aprovado pela Prefeitura, e registrado em cartório. E em 2008, um cidadão, que eu não vou citar o nome aqui, que eu não quero criar polêmica política aqui, em ter como ação, e o doutor da segunda vara da época, doutor Cássio Marroade, congelou a matrícula. E o Pedramar não falta mais nada. Mais nada. Então, eu pedi, eu encaminhei ofício ao prefeito, pedindo a ele que interceda junto ao seu jurídico, para descongelar essa matrícula, para que os moradores do Jardim Pedramar possam tirar as suas escrituras, porque não tem motivo e razão da matrícula do Jardim Pedramar está congelada. Lá tem até pavimentação asfalto, no ar todo agora, que foi feita pela Prefeitura, há uns seis meses atrás. E eu quero agradecer aqui, mais uma vez, ao prefeito, por pavimentar todo o Jardim Pedramar, sem cobrar um destão daqueles moradores. Você entendeu? Então, eu quero aqui deixar bem claro que o que está acontecendo com o Jardim Pedramar hoje é uma buta de uma sacanagem. Você entendeu? Então, aqueles moradores já merecem, alguns já tiraram a sua estrutura no passado, e agora não estão podendo mais. Então, eu estou pedindo ao jurídico da Prefeitura que, por favor, interceda, para que eles descongerem a matrícula do Jardim Pedramar, para que eles possam tirar as suas estruturas, porque agora a associação tem sua diretoria, está, inclusive, restado em cartório, e está, inclusive, uma cópia da diretoria e está nos tabeliões. Então, o Vila Itaú, por exemplo, dirija-se até os tabeliões para você lavrar as suas estruturas, porque agora já tem um presidente para poder assinar a estrutura de vocês. Portanto, obrigado pela atenção.